Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff. Oh! Pois bem pessoal, mais uma semana que acaba e essa semana foi muito especial pra mim. Porque essa semana foi um teste, porque se vocês não perceberam, houveram vídeos aqui de terça a sábado, que no caso é hoje. E isso foi um teste que eu mesmo me propus para saber se eu conseguiria fazer vídeos todos os dias e postar esses vídeos também todos os dias. E como eu percebi que eu sou capaz, eu decidi que daqui para o final desse ano de 2015 irão ter vídeos de segunda a sábado. Mas veja bem, não terão horários definidos. Ou seja, eu posso postar os vídeos pela manhã, à tarde ou à noite. Mas uma certeza você terá. Terão vídeos aqui todos os dias. Ok? Mas, durante esses vídeos que eu produzi durante essa semana, houveram vários erros de gravação. Porque eu erro bastante enquanto estou aqui falando com vocês. Então eu compilei algumas das partes, alguns dos meus erros e juntei todos. Então eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem. Ok? Então acompanhe o vídeo. Eu estou tipo assim focado De um joguinho para vocês passarem o tempo De você interagir com o jogo E... Essa série... Como é o caso dessa série de hoje? Pois bem... Pois bem... Logo que o... Então espere... Duas pessoas diferentes, ó Sendo duas pessoas diferentes, óbvio Mas a... Ele é... Todo episódio é um caso diferente que a Jane tem que... Mas aí... Quem... Se ela vai conseguir... Eu explicando... Resumindo... Então... Isso, né? Mas você... Não que eu acredite no Nhi Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham se divertido um pouco E que vocês tenham gostado dessa nova novidade Que daqui para o final do ano terão vídeos de segunda a sábado Ok? Mas antes de eu me despedir Eu quero dizer a vocês Para vocês acreditarem em vocês mesmos Porque às vezes A gente está um pouco triste E não acredita na nossa própria capacidade Então, por favor Acredite na sua capacidade Que você vai conseguir Tudo o que você deseja Ok? Então é isso, pessoal Beijos E até o próximo vídeo Tchau! Então... Mas antes de... Tchau!